E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Foi encerrado aí, torcedor, 1x1 no placar, um para o elenco do Fluminense Um para a equipe do Humildade Futebol Clube, que é essa grande equipe aqui Daqui a pouco estarei ali, batendo um papo super legal aí com a equipe do Fluminense Que já se encontra ali depois do encerramento do primeiro tempo E aqui, a equipe do Humildade Futebol Clube, pegando os últimos reajustes Pegando aqueles acertos ali, com a rapaziada E eu daqui de longe, observando e fazendo aquelas gravações Maravilhosas pra vocês de União dos Palmares e pra toda a cidade, cinco vizinhos É show de confronto, meu patrão O bicho tá pegando em Murici, na Arena Flusão Show de confronto, pra quem ama o futebol amador de cada município Alagoano, o momento é esse, a hora é essa Na Arena Flusão, aqui no conjunto, Olavos, Calheiros 1 e Murici 17 de dezembro, em pleno domingão, no período da manhã Grande confronto, domingão, bastante nublado, favorecendo ambas a parte E o bicho tá pegando, meu patrão, com esse confronto É o confronto do ano, pra ficar na mente e na história de quem ama o futebol amador de cada município Alagoano A Grande Arena Flusão, tá tremendo as estruturas, né meu patrão Esse daqui é um jogador conhecido Já veio aqui na cidade de Murici É o nosso parceiro, jogou aqui pela equipe do nosso amigo Caju Vita, Caju Vita, que é o vulgo Caju Tudo em União Nosso amigo aqui, jogou pelo 7 de setembro E aí meu patrão, tá gostando desse confronto? Tá gostando, os caras tão jogando bem Por enquanto tá empate 1x1 Mas tá todo mundo tranquilo, jogando bem Estão todo mundo discutindo aí, porque é o melhor time Se não tiver discussão, não tem jogo bom, né? É verdade, isso aí, todos os times de futebol Tem o bom diálogo, tem aquelas conversas Os últimos reajustes, pra dar início ao segundo tempo, né? Pra melhorar o posicionamento da sua equipe Isso aí, eu desejo pro senhor e toda a sua equipe Boa sorte, meu patrão Porque temos um grande confronto Grande confronto, sem presepada Jogo bonito, pra fazer a festança Depois do jogo, tomar aquele caldinho de mocotó Tomar uma cerveja, quem beber, quem não tomar, tomar refrigerante E o importante é esse Esse aqui é famoso, é conhecido Jogou no 7 de setembro aqui em Murici Nessa mesma arena O homem tem talento, pessoal Uma idade dessa Quantos anos, mestre? O mais velho dos times por aí É verdade Só 68, só Olha, 68 anos Será que como tem história no futuro? Ainda tô aqui, correndo Quero ver esses caras novos, nessa idade aqui, correndo Parabéns, meu patrão Isso aí é um exemplo pra muitos meninos novos É o homem que bota pra descer nos confrontos amistosos Quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração E aí, meu patrão O confronto tá bom Tá de igual por igual com a equipe O tempo tá frio hoje Estamos tranquilos, calma O show tá pegado Estamos brincando Vamos ganhar o jogo No nome do Jesus Fé em Deus Que temos aí esse confronto O futebol clube O cabarejo tá pegado Positivo, meu patrão O bicho tá pegando nesse confronto Então, ó, o goleirão ali, o paredão dos paredões Ó, o goleirão, tá gostando desse confronto, meu amigão? Espetacular Positividade O time tá pagando, é o Fluminense, né? Fluminense Parabéns, pagabéns mesmo Um a um no jogo Falou, meu amigão? Esse é o paredão dos paredões Da grande equipe do Humildade Futebol Clube de União E eu já vou pegando carreira ali E aí, meu amigão? Tá gostando desse confronto hoje Aqui em pleno domingão de manhã? Bora, vamos ver se dá isso Dá a vida nesse jogo aí No segundo tempo aí Positivo, um a um, né? Mas ainda tem muito futebol pela frente, né? É Tem muito jogo Tem muito ainda A expectativa aí é grande Pra ver quem vai sair vitórios O último confronto do ano Melhor dizendo É o confronto do ano Pra ficar na história De quem ama o futebol Amador Palmarino E o futebol amador Muriciense, né, meu amigo? É isso mesmo Boa sorte pra o senhor e toda a equipe Tá certo? Certo Vamos juntos misturados, viu? Aqui é a equipe do Humildade Futebol Clube de União Fazendo grande confronto hoje Em pleno domingão No período da manhã Tá tremendo As estruturas Flusão aqui no conjunto Olavo Calheiro 1 em Murici Humildade Futebol Clube De União dos Palmares Grande equipe de futebol Faz aí os seus confrontos majestosos Pra torcedor de União Botar defeito E a gente acompanha O panorama dessa grande equipe E pra você, né? Treinador de cada município Alagoano Das grandes equipes Quer entrar em contato, meu patrão Pra marcar aquele grande confronto Não tem como errar Ainda dá tempo, meu patrão O treinador de origem é esse E daqui a pouco estarei Passando o contato dele Pra todos vocês aí Quer marcar aquele confronto maravilhoso Pra brincar final de semana Tomar aquela cerveja Super geladinha É só procurar o nosso amigo aqui Ó, meu amigo O senhor tem O senhor tem número pra contato Pra alguma pessoa Que quiser marcar jogo Diga aí o número pra contato Que eu já deixo aqui Na nave Toda a vapor aqui pra todos Vou pegar agora, dirigente O contato aí Pra você acertar o jogo 9961-0063 9961-0063 Esse é o contato Pra quem Humildade do Futebol Clube Pra quem quiser acertar jogo Aqui uma partida amistosa É o contato Pra confirmar jogo amistoso Em cada município Alagoano Tá certo? É a grande equipe 10063 Esse é o número Viu? Pra contato Inunidade do Futebol Clube Inunidade do Futebol Clube Inunidade do Futebol Clube É show Cabareta pegadinho Pra festa Pra panelada Mocotosada Inunidade vem embora Positivo meu patrão Aê Um abraço Ô meu irmão Tá gostando do confronto Tá bom Grande confronto Ainda vai ter muito futebol Agora no segundo tempo O Fluminense é um time Bom Os caras sabem jogar bola Não deixa os outros jogarem Ontem eu tava no campeonato Do Cajuzita Aí nós perdemos nos cantos Mas foi grande equipe Que nós tínhamos jogado O time do Flamendinho É verdade É um time nosso também E eu sou o melhor treino Do campeonato Regional da Mata Me chamo Pitibu Pitibu né Pitibu Lanche Rapaz Pitibu Lanche É o nosso amigo Conhecido não se amostra Em União dos Palmares O homem tem crédito No futebol amador De todo município Pitibu Pitibu Lanche Da Cidade de União O homem tem talento De sobra meu patrão O homem manja no futebol Tá certo Falou Pitibu Tudo certo Tudo junto e misturado É futebol meu patrão Não é vaquejada não Mas a gente tá valendo Falou Um abraço Futebol amador Em cada município Alagoando no destaque Grande confronto Aqui na Arena Fluzão Em Murici Humildade Futebol Clube Essa equipe que vocês estão Podendo visualizar muito bem Diante da equipe Do Fluminense Márcio de Murici Fazendo grande confronto Tá certo E eu já vou aqui Cerrando Pra pegar mais melhores Tentas da equipe